Fala Sérgio Cruz. Bom dia Vede Paula, bom dia gente amiga. No primeiro ano de governo, onde tudo parecia ser resolvido com uma canetada, chegou-se a prometer que o gás de cozinha, que custava cerca de 60 reais, baixaria para menos de 50 reais. O pobre sonhou que com a diferença poderia comprar o que cozinhar. Nunca mais se tocou no assunto e hoje, com botijão beirando aos 90 reais, o pobre está tendo que optar entre comprar o gás e o que comprar para cozinhar com gás. No início da pandemia, a Anel prometeu que não haveria reajuste da energia, pelo menos enquanto o coronavírus estivesse atacando. Continua matando, inclusive o emprego formal e a geladeira do pobre continua mais vazia que a cabeça dos políticos e o governo autoriza o aumento. Antes, os reajustes eram disfarçados nas bandeiras amarela e vermelha. O preço da energia subia de acordo com a duração da estiagem. Barragens em baixa, preços em alta. Pouca água nas usinas, muita grana no bolso das concessionárias. O governo alega que se não aumentar a energia, aumenta o risco dos apagões. Os apagões vão acontecer não por falta de dinheiro, mas por falta de manutenção e de fiscalização. Essa agência reguladora come na mão das concessionárias. Se fosse diferente, ia ver que as maiores hidrelétricas do país estão abrindo os vertedouros de tanta água. Sobra água na represa, falta vergonha na cara. Falei e tá falado.